Fala galera do canal, beleza? Começamos um vídeo hoje, rapidinho, mostrando o Pedro juntando a silagem aqui, né? Sempre tem quando você tá terminando um monte de carregar, sobra um pouquinho, aí ó, fazendo um vídeo do Pedro mexendo com isso. E já acertou do lado de lá, né? Veio de cima pra baixo, agora tá fazendo aqui, ó, como vocês podem ver, ele tá tentando não pegar terra, né? Uma tarefa bem difícil, né? Porque tem que ter um controle maior do constrator, conseguiu, hein? Ele tá doido. Vou mostrar pra vocês rapidão aqui, ó. Ele só pegou aqui, deu aquela raspadinha, mas dali pra cá, como vocês podem ver, ficou bem, bem ajeitadinho, não pegou tanta terra não, né? Mas uma pouca coisa sempre vai, né galera? Você não pode encher a concha de terra e botar em cima. Não tem como não botar, né? Já que o silo, a silagem, se encontra no chão, né? É bem difícil ganhar um pouquinho de terra. Mas vocês podem ver que aí é treinado, hein? Galera, você que é novo no canal, pode deixar sua inscrição, seu like, seu gostei. Vai ser de imensa ajuda pra gente do canal Pedro G, beleza? A gente faz vídeo diário, né? Com assuntos rurais, geralmente de corte de milho, silagem. E hoje nós estamos aqui lotando a caçamba. É de mata aqui, é só manobrando. E é isso aí, galera. Vai ser mais uma caçamba a ser lotada. Claro, não vai dar pra lotar com isso daqui, né? Nós vamos terminar de jogar essa parte que falta em cima da caçamba. E depois nós vamos pra outro monte que tem atrás dessa mata de pinheiro aqui, ó. Lá fora tem uma roça de milho. Beleza? Vamos embora, porque a água não para. E a água é top. Você tá doido?